Rã, vai, rã, rã... vai, rã... rã... vai, rã... o que é esse? Rã, vai, rã... vai... Rã, vai... Rã, vai... Rã... vai, rã... Rã, vai... Rã, vai, rã... rã, vai, rã... Não adianta correr Só abrir bem as pernas Lá vem em survivalzola, vagotando, vagotando o batê Vou fuder tua checa até de manhã An, 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 an vou fud, vou fud, vou fud, vou fud dentro a checa até de manha Entra na, vai, entra na, vai Entra na, vai, entra naả Vai, 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 vai O que é esse? Não adianta correr, só abrir bem as pernas Vem isso e grisola, vai botar, vai botar, vai botar, vai botar, vai botar, vai botar Vou fuder tua checa, até de manhã Vou fuder tua checa, até de manhã Entra na pica, entra na pica, entra na pica do prostituto E eu morro pro bóndere, bóndere vai, bóndere tudo E eu morro pro bóndere, bóndere vai, bóndere tudo Cada um vai Sou eu porra, é o trem Que pica